Seja muito bem-vindo ao nosso canal, eu sou Marvin Viana e nesse vídeo de hoje vamos celebrar a memória de Nossa Senhora Rainha que tem como intuito louvar o Filho, pois toda a devoção a Maria termina em Jesus, tal como um rio se lança ao mar. Mas antes de falarmos sobre esse título de Nossa Senhora, passamos nossa oração inicial. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, como é um dia dedicado a Nossa Senhora, façamos a salve Rainha. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança a nossa salve. A vós, Bradamos, degredados filhos de Eva. A vós, suspiramos, gemendo e chorando, nesse vale de lágrimas. Ei, após a divulgada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois deste desterro, mostrai-nos, Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre. Ó Clemente, ó Piedosa, ó Doce e Sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, hoje celebramos a memória de Santa Maria Rainha. Paralela ao reconhecimento de Cristo Rei, encontramos a realeza da Virgem, a qual foi assunta ao céu. Nossa Senhora é aquela que do céu reina sobre as almas cristãs, a fim de que haja a salvação. Como disse Santo Anselmo, é impossível que se perca quem se dirige com confiança a Maria e quem a ela acolher. O povo cristão sempre venerou a bem-aventurada Virgem Maria, com o título de Rainha. Os fiéis nunca tiveram receio de reconhecer naquela que deu à luz ao Rei, de toda a criação, uma dignidade verdadeiramente de Rainha. Maria é Rainha, em primeiro lugar, em razão de sua maternidade divina, pela qual se pode atribuir a ela grandeza quase infinita, proporcional ao bem sublime que é o seu próprio Filho. Jesus é Deus que se fez homem. Por isso, ela é a Mãe de Deus. Quando se faz a pergunta, Maria é Mãe de quem? A resposta é óbvia, Jesus. Mas o que Jesus é? O Filho de Deus, que é igual ao Pai em tudo, inclusive na sua natureza divina. Logo, Ele é Deus. Ela é Rainha, em segundo lugar, por sua participação especialíssima na redenção da humanidade. Pois, trazendo o Salvador ao mundo, a bem-aventurada Virgem se associou a Jesus, que é o segundo Adão, como a nova Eva e, portanto, a Mãe de todos os viventes, com a graça de Deus. Maria é Rainha, em terceiro lugar, por ser Mãe de Cristo, Herdeiro de Davi e Senhor de Israel, o Messias. Ela é Rainha, enfim, por ter sido exaltada acima de todos os anjos e santos. Roguemos, então, hoje, a Rainha do Céu e da Terra e peçamos com muito amor e confiança que nos faça um povo santo e submisso ao suave império do Rei Jesus. Que ela, conduzindo com um maternal cuidado a herança conquistada pelo sangue derramado no Calvário, nos ajude a guardar as palavras do Senhor e a trazer para a Igreja muitas almas que ainda ignoram a alegria de pertencer ao reinado de Cristo Rei. Amém? Esse foi o nosso vídeo de hoje. Curte, compartilha, se inscreve no nosso canal se você não é inscrito, me segue nas redes sociais. E pela intercessão de Cristo Rei e de Santa Maria Rainha, não se esqueça, hein? Persevera!